Olá pessoal, voltando então, nós estamos agora, nós vamos falar agora da eleição estadual. Nós temos aí Rodrigo Garcia, Haddad, Márcio França, Tarcísio, quem mais Miguel? É... Felício Ramut, Elvi César, Tarcísio de Frente e Vinícius Point. E aí, Cida, o que vai dar essa salada aqui? Tem três aí que eu nem... Também não ouvi. Três últimos... Você tem certeza que é criança aqui ou é do século que a sala... Não, não. É para o final. Aí, ó, quem é Vinícius? É do Novo. O Partido Novo? É que eu tô ali no Sistu, ele não lê nada. Ele é deputado, ele tá fazendo um excelente trabalho. Tem que ler, cara. Tem que ler, cara. Eu sou Tarcísio. Deputado Federal? Sim. É que o meu filtro já começa assim. Quem não vai usar o fundo eleitoral? Verdade. É. O Felício é o prefeito de São Deltos Campos. E o Elvi César, prefeito de Santana do Paraíba. É. Agora, que tá aí uma briga aí entre ainda o Haddad e o Márcio França? Ninguém sabe quem vai ser o candidato. Uma coisa que eu quero ver, e isso vai refletir na eleição do presidente e vai refletir na eleição do Estado, são as federações. Tá todo mundo quieto. A questão das federações funciona como uma antiga coligação. Só que tem um amor aí no mínimo em quatro anos. E o prazo vai até maio, vai se firmar as coligações. Então, eu quero ver como isso vai verticalizar os Estados, como isso vai verticalizar depois daqui dois anos. Pra quem fizer, né? É, pra quem fizer. Então vai fazer PT e PSB. Tá todo mundo quieto. Viu? A hora que vê, vai vir. Vai sair PT e PSB. É, isso já vai sair. Então é o Haddad ou é a França. Então é isso que... Quem puxa mais voto pro Lula? Ela participou a Haddad. Então o PT vai fechar mais nada. O colégio da Torque é o maior colégio da Torque. Mas se você sai de senador, talvez... Pode ser. Mas o mais de França, ou tudo essa salada do Alckmin aí, foi a França que fez. Ah, mas ele fez mal feita, né? Hã? Ele fez mal feita, eu acho. A França que levou o Alckmin lá pro Lula. A conversa inicial era pro governo do Estado. França e o Alckmin. Sim. A conversa que saiu no início era essa. Era dobrada para o governo do Estado. Alckmin em França. Alckmin em França, é. Aí depois mudou a história no meio do caminho. E com essa mudança aí, a todo momento, nós temos aí... Os partidos políticos tomam algumas posições. O Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Prefeito Municipal e depois vem o Poder Judiciário e muda essa posição ou coloca o entendimento dele. Ou seja, a judicialização da política. O que você entende por isso? Então, a judicialização da política é, como você falou, é a intervenção do Poder Judiciário no processo política eleitoral. Sim. E isso acontece no Brasil... E também social. E também social. E também social. E também social. Porque nós temos uma omissão do Congresso Nacional que não edita o novo Código Eleitoral, por exemplo. Então, a cada eleição, nós temos uma ou umas resoluções que o TSE edita. Existe a previsão do artigo 23 do Código Eleitoral para ele legislar a respeito disso. Mas por quê? Por omissão de quem? Do próprio Congresso Nacional que não edita o novo Código Eleitoral. Porque para editar o novo Código Eleitoral, nós precisamos de uma reforma política profunda. E isso eles não querem fazer. Mas a gente vai fazer. E essa judicialização do processo eleitoral, que hoje toda eleição é decidida em dois campos. na urna e no judiciário. Toda eleição. No município, no estado, na União. Ela é decidida. O Bolsonaro até agora tem uma decisão para sair do TSE. Há várias representações. Mas numa dessa, o judiciário tem o poder de interferir diretamente na vontade popular. E isso é extremamente perigoso. Eu particularmente... Mas você não acha que vai ser por causa da democratização nossa? Entendi. Mas ficamos aí 30 anos com a ditadura. Ô, o G militar. Quando você votou, você votou na redemocratização. Aconteceu o cidadão nossa, deu um monte de brecha, mas tinha que ter lei para apoiar ela. E essas leis agora não saíram. Por omissão de quem? O Congresso. Ou o executivo-legislativo. Não, o Congresso. É o Congresso. Você pega na área da saúde. Toda a maioria de saúde tem judicialização. Por quê? Por omissão do executivo. E na... Sim. E a judicialização mesmo nessa área. Então, está entendendo que não tem lugar onde está a omissão dos dois partidos. Ela está crescendo. Mas, às vezes, a eleitoral é a Câmara, né? A eleitoral não pode partir do executivo. O Congresso, mas que é um detalhe, Miguel? Na questão de saúde, eu até vejo com certa razoabilidade a intervenção do Poder Judiciário. Porque nós estamos tratando da vida. Então, alguém precisa de um remédio de 100 mil reais e o Estado não vai dar. O Poder Judiciário não vai dar. Se não é uma data... Mas aí você escapa. Você escapa do que o SUS prega. A universalidade. Deixa de pagar para quem precisa, ou para mais gente que precisa, para dar para um. A discussão de mérito aí é uma outra... Mas o Judiciário intervir no processo eleitoral, a cada eleição eles trarem umas regras, uma interpretação que eles acham conveniente, e interferir diretamente no processo eleitoral, eu vejo isso com muita preocupação. E vejo com muita preocupação, ainda mais agora, em 2022. Porque nunca o Judiciário foi tão proativo quanto ele é hoje. E está ameaçando, né? Está ameaçando. E o meu, tanto no nosso superior eleitoral. Eu acho que o que o Júnior está dizendo é assim, é o perigo de você ganhar na urna e não poder sentar na cadeira. Isso é perigoso. Porque não está sendo respeitado, por pior que seja a vontade popular, a gente pode concordar, mas foi eleito. É, e tanto que o ministro do Júnior é eleitoral. Agora, há necessidade de um Poder Judiciário eleitoral? Só para que ele tem, né? Não, tem vários países que tem, sim. A justiça eleitoral. Mas a maioria não tem. É uma justiça especializada. Mas tão atuante é só aqui, né? Aqui, o excesso dela, com todo respeito à minha opinião, o excesso dela interferir diretamente na vontade popular, que é o que você acabou de falar, isso me preocupa. Isso eu acho extremamente temerário. E uma eleição do Bush, que ele ganhou no tapetão lá nos Estados Unidos. Então, o segundo mandato do Bush filho foi no tapetão. Mas, por exemplo, eu vou perguntar, desculpa, Niquel, provavelmente a gente vai ter um candidato aqui, é deputado, e ele tem, pela última pesquisa que eu fiz, mais de 500 processos, ficha suja, condenada. Mas ele já anunciou que vai sair candidato. Já se filiou, inclusive. É possível. A lei não é matemática. Como? O direito não é matemática. É possível. Aí entra o caso do Lula. Se não é a justiça, então, na verdade, intervir, as pessoas podem fazer o que quiserem. Pode. Eu estou defendendo. Não, não, mas é ponto positivo e ponto negativo. Não, não tem ponto positivo não, senhor. Como é que você pegou o Geddel, que roubou 50 milhões de apartamento dele. É fake news. Eu já coloquei lá no grupo que é fake news. Não tem nada. Não vem a trazer fake news aqui. O cara está no grupo. Ah, eu não vou no grupo, hein? Eu não estou no grupo. Eu não estou no grupo. O cara está no princípio, cara. Escuta aqui um pouquinho só. Quando saiu a redemocratização, a Constituição deixou brecha, não deixou? Sim. Várias. Beleza. Complementação. Está certo? Agora, você viu que agora, que teve um monte de partidos que teve irregularidade nas contas, não teve anistia para todo mundo aí? Sim. Sim. E aí? Está na Constituição? Pô, mas não cumpriu o regulamento, cara. Eu vou fazer o quê? Você está na lei? Então, ali que tem a coisa. Não, ou seja, jabuti não sobe em árvore. Se tem jabuti em cima da árvore, alguém colocou. É o que a Cida falou. Se tem deputado estadual, federal, vereador, prefeito, foi nós que colocamos lá. É, o problema é o voto, o problema não é a justiça, o problema é quem vota. Olha, eu vou dar um exemplo concreto. A rejeição de contas de um prefeito pela Câmara Municipal. Muita gente acha, tem a lei ficha limpa, que foi uma lei de iniciativa popular, que é a lei complementar no 3.5. Muita gente acha, ah, o prefeito X lá teve a rejeição de contas e está inelegível. Não. Não é assim. O que que fala a lei? Ela exige três condições para essa pessoa ficar inelegível. Que tenha se reconhecido no julgamento das contas. Ato doloso de improbidade administrativa, que caracterizou dano quantificado e que seja uma irregularidade insanável. Está na lei isso. Então tem jurisprudência do TSE no seguinte sentido. Se não tiver os três elementos no decreto legislativo que rejeitou as contas, esse cidadão está elegível. E aí você vê o que? As brechas que existem na lei, na legislação, certo ou errado, mas existem. Existem interpretações. Essa lei ficha limpa fizeram tanto barulho com ela, mas na verdade ela não é exatamente uma lei que vem moralizar o processo eleitoral. Mas esse exemplo que eu dei, ele existe. Ele não é uma pessoa na fixite. Mas vamos lá. E ele preenche esses requisitos. Mas eu entrei no site do TSE, a certidão dele está limpa. Então vamos lá. Vamos pegar agora a condenação criminal, Cícero. O filho com o óculos menor? O filho com o óculos menor, agora? A condenação criminal, ela deixa o cidadão automaticamente elegível? Não. Também tem condições. A ação de improbidade administrativa tem que ser pelos artigos 9 e 10 da lei de improbidade. Ou seja, enriquecimento líquido e, não é ou, e dano ao erário. Quer dizer, o cidadão é condenado por um artigo, mas não é pelo outro e está elegível. Está cheio de gente elegível que tem condenação, Cícero. Mas quem tem que julgar o seu candidato é o povo. Isso. A gente não pode julgar para o judiciário uma responsabilidade que é nossa. Mas se depender do povo, eu ainda estou falando dessa pessoa, desse exemplo. Ele é eleito, ele tem votos. E aí? A culpa é do judiciário? O que você vai fazer? Se você dá o direito ao povo... Mas a justiça vai permitir isso? Espera aí. Então eu posso roubar e está tudo certo. É o que o Júnior disse. Tem os regramentos lá, tem os requisitos. Se você não preencheu os requisitos, você não vai sair candidata. A lei dá os requisitos. Preencheu os requisitos? Preencheu. É o povo que vai escolher. É o povo que vai escolher. Existe governo bom com o povo ruim? Presta atenção. Existe governo bom com o povo ruim e o contrário? Não existe. Não existe. Agora, se for um outro lado também, por exemplo, tudo bem que não é poder judiciário. O Tribunal de Contas da União não é poder judiciário. O breque que o Tribunal de Contas da União deu na compra dos ônibus escolares aí é uma fiscalização. Então, o Tribunal de Contas não é poder judiciário, entre aspas. Mas eles, cortada. Eles têm essa prerrogativa. Eles têm essa prerrogativa. Eles têm essa prerrogativa. Então, você veja bem, quando eu estou dizendo isso, que em todos os pontos aí tem ponto positivo e tem ponto negativo. Não dá pra... Não tem como a gente... Transferir a responsabilidade do eleitor. Não. É isso que a Cida está querendo. Exatamente. Transferir a responsabilidade do eleitor. Isso não dá, Cida. Não, não. Isso eu tenho certeza. Considerando, inclusive, o histórico do povo. Tem uns advogados aí que acham essas brechas, sabe? Vai estar na lei. Vai estar na lei. Tem uns advogados aí, não vão falar quem. Tem coisa que eu queria entender só. Todos os crimes que foram lá foram limpos do nosso candidato agora, né? Aquele dinheirama que jogou no exterior não é crime. Aquele? Dinheirama que foi todo pro exterior não é crime. Não foi visto como crime isso aí. Sim. Aí vem um... Três condenados, três cheios de processos, três com bastante problema jurídico, não fala bandidagem, que é pro proibido, né? Tomando conta da CPI. Certo. Aí sai lá uma possível compra que não existiu, que não houve, da Coraxin. Covaxin. Covaxin. A ministra do STF está pedindo para explicar em cinco dias. Ué? Mas cara, você não ouve o Colacom, porque não houve crime. Não, mas eu até concordo com você, mas a partir do momento que existe a provocação... Foi delegado de polícia. É. Quase 30 anos. Se ouve a provocação, tem que investigar. Chega um requerimento lá, por mais... Não sei se seja um coisito bruxo, olha. Chega um requerimento lá dizendo assim, tudo que o Miguel Chibani fala ninguém entende. Isso é arquivo, porque é uma coisa óbvia. Agora, se chega uma notícia de um crime, você é obrigado a apurar, senão... Você cometeu um crime agora. Do quê? Atacou um deficiente. Só sou deficiente mental. Pessoal, voltaremos já.